Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, povo de Deus aqui reunido, e você meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, que alegria. Dezoito horas, mais um dia que se vai, e nós não queremos jamais esquecer desse Pai eterno, desse nosso Pai querido, Pai Deus, que sempre nos ama e nos quer bem. Então todos os dias agradecê-lo pelo dom da vida. E não tem coisa melhor do que encerrarmos o dia ouvindo a palavra de Deus, e depois comungar esta mesma palavra. Pão do céu, Jesus para nós. E você veio de longe, você veio de perto, que alegria, que bom. Por que é que você veio? Por que é que você está aqui? Já faço, começo a reflexão, fazer essa pergunta. Primeiro porque você é um homem e uma mulher de fé. Por que é que vocês estão aqui mesmo? Por causa da fé. Por causa de Deus. Vamos falar de novo? Por causa da fé. E por causa de Deus. E porque vocês têm fé. Que maravilha. Isto é muito bom. Então não perca isto de vista, viu meu irmão? Jamais. Então cada vez que a gente se reúne, é para que de fato possamos sempre ter Deus no coração e força para a caminhada. A passagem do mar vermelho, qual nós ouvimos nesta leitura muito bonita, lida para nós, traça uma linha divisória. Veja que coisa linda. Uma linha divisória entre o mundo da opressão e o mundo da liberdade. Entre o mundo da opressão e o mundo da liberdade. Então Israel fugindo das garras dos egípcios. Não é? Então, todo movimento de libertação que já tenha alcançado, ou que já tenha alcançado suas primeiras metas, corre o perigo de ser cooptado ou sufocado pelos antigos opressores. Então Deus não age somente para que a libertação seja realizada, mas também impede que o opressor reconduza os libertados para a escravidão. Então, o que é que estava acontecendo? Israel, fuja! Israel, acredite em Deus que Ele vai agir. Então, até mesmo a natureza fala que Deus está presente do lado dos mais fracos. E Ele vai exterminar, acabar com os opressores. Então, na base de toda a salvação, há a ação primeira de Deus. Guardemos bem isso. A ação primeira de Deus. Ele dá o primeiro passo. Chama, dirige, deixa o ser humano, cada um de nós muitas vezes, enfrentar dificuldades, para que reconheçamos na superação delas a presença benéfica da intervenção de Deus. Que coisa linda! Então, o sofrimento do ser humano, seu dinamismo, seu espírito de criatividade, une-se à ação de Deus. Então, o ser moderno, que já percorre muitas caminhadas, no domínio da natureza, às vezes, eles querem dominar, de fato, e esquecer de Deus. Então, quando se esquece de Deus, na ação da nossa vida, e até mesmo, querer dominar a natureza, vocês sabem que o ser humano tem essa ganância e essa vontade. É ou não é, gente? De querer dar conta até de que não é dele, quer dizer, mas sim de todos. Quer dizer, dominar a natureza. Eu vou fazer uma pergunta assim, como que está a grande casa de Deus, a natureza? Ela está bem, gente? Sim ou não? Por quê? Por causa da maldade. Não é isso? Por causa da ganância. Então, por isso que o ser humano, quando ele esquece que a casa, esta grande casa que é o universo, Deus nos lhe deu, para que a gente possa viver na paz, na alegria, na concórdia, e começa então a querer destruí-la, e lhe destrói a si mesmo. Ele destrói a si mesmo, e a todos. Então, não está nem aí. Por quê? Esqueceu-se de Deus. E existe um pilar bonito para que nós possamos dizer onde é que nós vamos encontrar a felicidade, a alegria de estar aqui neste universo. Primeiro, se relacionar-se bem com Deus, relacionar-se bem com a natureza, relacionar-se bem um para com o outro, e relacionar-se bem para consigo mesmo. Então, a partir do momento que eu não me quero bem, que eu não me gosto, que eu não me amo, que eu não tenho uma alta estima dentro de mim, eu não vou gostar de Deus, eu não vou gostar da natureza, eu não vou gostar do outro. Então, tem gente que às vezes passa perto de uma árvore ou de uma planta, nossa, chuta a árvore, arranca as folhas com violência, violência, passa perto dos animais, chuta o animal e assim vai, judia da natureza, porque está dentro dele, ele não gosta de si, então ele não quer gostar de ninguém e nem tampouco daquilo que Deus nos dá. Então, veja, Deus, a partir desta passagem bonita do mar vermelho, Deus nos mostra que ele age através da natureza, o que aconteceu? o povo de bem passou pelo mar vermelho, foi embora, mas quando veio a maldade, a água se fechou. Então, veja, Deus nos protege da maldade. O que isso tem a ver conosco no dia de hoje? Sendo que o Evangelho fala-nos que devemos ser da família de Deus, querido irmão e querida irmã, Deus quer que cada um de nós não vivamos sob o auspício da maldade. Deixa com que o seu coração seja lavado, purificado, deixa de lado tudo o que não lhe faz bem. Para trás, para bem longe, extermine o que é mau no seu coração e coloque o que é bom. Então, a partir daí, nós vamos entender a ação de Deus pertinho de nós e em nós e ao nosso redor. Então, como existem pessoas más que querem destruir este universo, a grande casa de Deus, existem pessoas maiores e melhores que querem que esta casa não seja destruída. Então, nós temos pessoas que lutam pela ecologia, pela vida, salvaguardar a natureza. É ou não é? E isto é muito bom. Então, vamos a partir desta leitura do dia de hoje entender que Deus nos protege de todo o mal. Deus nos salva, Deus nos resgata. E agora vem este Santo Evangelho continuando. Se eu estou bem para com Deus, se eu estou bem para com a natureza, se eu estou bem para com o outro, se eu estou bem para comigo mesmo. Então, agora nós vamos entender porque que Jesus falou. Quem é aquele que é minha mãe? Quem é aquele e aquela que é minha irmã? Quem é aquele que é meu irmão? Quem é? É o que faz a vontade do meu pai que está nos céus. E qual é a vontade do papai que está nos céus? Qual é a vontade dele? Não é que nós sejamos felizes? Então, que o amor deve prevalecer. Então, em Jesus se resume tudo. Se resume a vontade de Deus. Aí nós cantamos o reflãozinho assim, ó. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Mais forte. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, Mateus salienta que a família de Jesus são os seus discípulos. Isto é, a comunidade que já se dispõe a segui-lo. Então, são eles que aprendem os ensinamentos de Jesus para levá-los aos outros. Trilham o caminho da vontade do pai. Isto é, a obediência. Então, Cristo declara que sua verdadeira família é composta daquele que escuta e faz a vontade de Deus. Você escuta a palavra de Deus? Você escuta a voz de Deus? Você faz a vontade de Deus? Então, veja, como que a família de Deus se estende. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, quando na sua comunidade você encontra ministros da palavra, ministros da eucaristia, a pessoa do sacerdote, a pessoa do diácono, a pessoa do acólito, a pessoa daquele que canta, aquele que anima a comunidade, os coordenadores, as pastorais que existem em nossas cidades, nas nossas dioceses, meus irmãos e minhas irmãs, vocês não sabem o quanto que isso é bonito, porque é a extensão da família de Jesus, porque aonde existe aquele que sofre é a voz de Deus, onde existe aquele que grita por justiça é a voz de Jesus, então quem faz a vontade do pai em Jesus, este é o irmão de Jesus, é a irmã de Jesus, é a mamãe de Jesus, olha que coisa linda, não é? então vamos pensar agora sobre o nosso batismo, como que você vive o seu batismo, meu irmão e minha irmã, como que você aceita na sua paróquia, na sua comunidade, muitas vezes, o momento em que você precisa aprender mais sobre as coisas de Deus, a catequese, momentos de cursos bíblicos, momentos de curso para poder fazer sua primeira comunhão, sua preparação para o matrimônio, então vamos pedir hoje a Nossa Senhora, que de fato nos sintamos irmãos e irmãs da família de Jesus, mas sem pesar, quer dizer, sem tristeza, não deixar com que o nosso coração fique triste por causa disso, ah, porque eu tenho o que fazer, não, eu faço porque eu amo a Deus, eu amo os irmãos, então que Nossa Senhora nos ajude, amém, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Deus salem Deus form cuantos cantos amor canción Deus cai cai Legenda Adriana Zanotto